E aí, beleza? Mais um vídeo de Rally Furry Dessa vez eu vou jogar no modo offline Só para dar uma treinada Não estou jogando muito Por falta de tempo Quero chegar no nível máximo No modo online Mas está difícil E aí Essas rampinhas no meio do mato Que é Embaçado Bate nas árvores Sai da pista Nossa, bato demais Não, não sei Não, não sei Apera 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 Pai, apera Apera E, que não é? Apera 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 A roguinha verde, olha que legal Eita porra, mais dois anos da pista A roguinha verde, olha que legal A roguinha verde, olha que legal A roguinha verde, olha que legal Pelo menos não fiquei em última dessa vez Vamos de novo até chegar em primeiro A roguinha verde, olha que legal Droga Será? Aí consegui finalmente Desafio? Olha, ganhei um bônus diário Melhorar o pneu né? Nossa, 4 mil Qual, deixa eu ver Corrida na montanha Vamos nessa daqui Corrida assim Corrida na montanha Corrida na montanha Corrida na montanha Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E falou. E aí E aí E aí